Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje tem dica de filme aqui no canal, mas antes eu quero te pedir carinhosamente que você deixe o seu like, o seu comentário, nem que seja um emoji, para a plataforma entender que estamos interagindo. E se você não é inscrito, inscreva-se hoje e seja bem-vindo. Eu vou falar do filme Fora de Série, de 2019. Eu te conto, depois da vinheta. O filme é de 2019, se chama Fora de Série, censura 16 anos. Título original, Booksmart. Melhores amigas alunas fora de série, Amy e Molly, sempre focaram em tirar as melhores notas e se destacar nos demais alunos. O que nenhuma delas esperava era que seus colegas, que queriam só curtir, eram aprovados nas mesmas universidades que elas. Ao perceber que poderia ter sido divertido entre uma prova e outra, elas decidiram correr atrás do prejuízo e recuperar os anos perdidos de diversão, em uma única noite. A tarefa, dessa vez, é um pouco diferente. Aproveitar ao máximo os últimos momentos do ensino médio e provar que podem ser melhores em tudo. Até mesmo quando o assunto é festa. No elenco, nós temos Caitlin David, Benny Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudex e Lisa Kudrow. A direção, Olivia White. O gênero é comédia. A inadequação, conteúdo sexual e drogas. A duração, 102 minutos. Você encontra nas seguintes plataformas. Apple iTunes, Google Play, Look, NetNow, Prime Video, Vivo, YouTube Filmes. Bom, gente, essa foi a dica de filme de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aí preparando a pipoca para curtir essa comédia. Fora de série. Se você gostou da dica, por favor, curta, comente, compartilhe. Principalmente quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e deixe pelo menos um emoji nos comentários. Tudo isso para que nosso canal tenha engajamento na plataforma. Eu sou Regina Heringer. O canal é Te Conto Um Pouco de Tudo. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser nos ajudar, você pode, além de curtir, compartilhar, você pode também usar as nossas chaves Pix, que ficam no corpo de cada vídeo que postamos. Para dar aquela força extra para o canal melhorar cada vez mais para vocês. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima playlist. Até lá. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Não dizemos que estamos em um dia de noite. É engraçado que seus pais pensam que nós somos bonos. O que você tem é fashion. Nós vamos mostrarmos como nós nos preocupamos sobre um outro. Nós vamos provavelmente fazer uma face mask. Eu não preciso saber todas as palavras. Eu vou ficando por aqui.